Com a presença de deputados constituintes, os parlamentares desta 11ª legislatura realizam nesta manhã o ato de descerramento da placa alusiva aos 40 anos de instalação deste parlamento e os 40 anos da primeira Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, promulgada em 13 de junho do ano de 1979. Celebrando este ato histórico, teremos a execução do Estado de Mato Grosso do Sul pelo coral da Assembleia Legislativa, sob a regência da maestrina Thelma Serrou Pimentel e coordenação geral de doutora Marlene Fideira da Silva. Nosso hino, que tem a letra de Jorge Antônio Siuf e Otávio Gonçalves Gomes e música de Radamés Pinhado. Céu de Mato Grosso do Sul 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 Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor deputado Paulo Correia, presidente deste parlamento. Céu de Mato Grosso do Sul Céu de Mato Grosso do Sul Céu de Mato Grosso do Sul carneiro os outros 23 senhores deputados nessa legislatura, e falo em nome deles, estão muito orgulhosos de poderem estar comemorando, o que para nós significa a carta de alforria do Mato Grosso do Sul em relação ao Estado 1. Fico contente de podermos, a partir desta constituinte, termos construído um Estado maravilhoso, um Estado bom para se viver, de gente trabalhadora, mas com a nossa identidade. E a nossa identidade foi essa constituída. Então, quero dizer a todos os funcionários, a todos os colaboradores, a todas as pessoas da imprensa que aqui estão, que para mim é motivo de orgulho a coincidência deste evento a gente poder fazer, não no dia 13, que seria daqui a dois dias, mas como tem o dia dos namorados, como vai ter o dia 13, vai ser o feriado. Então, a gente já fica aqui comemorando nesse dia 11, significativamente, o que a gente chama de lei do Estado de Mato Grosso do Sul. E ela foi feita desde o começo, democraticamente, com um grupo de pessoas que estudou a forma de se fazer. De lá para cá, nós tivemos outras constituintes, mas essa foi a constituinte significativa do nosso Estado, quando a gente dividiu com o nosso vizinho Mato Grosso. Na época, o deputado Mônio Machado me conta, o Pedro Pedro Oceano me contava, que nós seríamos o Estado rico. E aconteceu uma coisa estranha. Lá tem 187 municípios e aqui nós só temos 79. Não quer dizer que nós não sejamos no Estado rico, mas quer dizer que a gente não pode subestimar a força e o potencial do nosso Estado vizinho, que era o mundo conosco. Então, a gente tem um profundo respeito pelo Mato Grosso, mas a partir de 13 de junho de 1979, o Mato Grosso do Sul existiu com identidade própria. E aí, estamos aqui comemorando isso. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Leis. Senhores deputados, constituintes da primeira constituinte, é um orgulho para mim estar realizando esse evento aqui, em nome dos 23 senhores deputados dessa nossa Casa, dessa nossa legislatura. Sejam todos bem-vindos e parabéns para a Assembleia Administrativa do Mato Grosso do Sul e parabéns para o Mato Grosso do Sul. Eu convido para falar em nome e purificação do Conselho Superior, que indicou quem iria falar, deputado constituinte que não está com mandato neste momento, o ex-presidente dessa Casa, deputado Walter Carneiro. Excelentíssimo deputado Paulo Correia, indigno do presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, e mais deputados aqui presentes. Excelentíssimo deputado Londres Machado, que foi presidente da Constituinte de 1979. Senhores constituintes aqui presentes, meus senhores, minhas senhoras. Fico com muita satisfação que, por indicação dos nossos colegas de 79, assuma-se a tribuna para falar alguma coisa da nossa primeira Constituição. Como meus senhores todos sabem, o Estado de Mato Grosso do Sul era uma reivindicação muito antiga da população sul-mato-grossense. Trabalho grande dos nossos mais antigos e que chegou até os anos de 77, quando então o presidente Geisel encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que se tornou a Lei Complementar 31 e que criou o Estado de Mato Grosso do Sul. E eu me lembro que naquela época, a primeira proposta do Geisel, através da SUDECO, que foi o órgão responsável pela elaboração do projeto da criação do Estado, a preocupação dele era que ele queria dar o nome de Estado de Campo Grande. Não sei se os senhores se lembram disso. E houve uma reação muito grande em todo o Estado, principalmente no interior, através das câmaras municipais. Eu era vereador em Dourados em 77 e todos então sugeriram que o nome seria Mato Grosso do Sul. Ninguém queria perder o seu gentil como Mato Grosso do Sul. Ninguém falou o Estado do Pantanal, mas todos queriam e quiseram e propuseram o nome de Mato Grosso do Sul. E assim então foi feito, foi encaminhado ao Congresso, foi aprovado. E no dia 1º de janeiro de 79, lá no Estado, na Casa Maria Pia, na Praça do Rádio Clube, nós instalamos a primeira constituinte do Estado. Tomamos posse e numa situação assim muito sugêneres, nós não tínhamos governador no dia da promulgação da Constituição. Uma vez que o governador Arria Mourinho foi exonerado na noite do dia 12 e no dia 13 nós promulgamos a Constituição. Então o deputado Nunes Machado, presidente da SEBREA Legislativa, assumiu o cargo de governador, substituindo o ex-governador. E o nosso Estado, inicialmente, ele foi criado e instalado com muita briga da classe política. A classe política não se entendeu para indicar o governador. Assim foi que veio o Gaúcho Arria para ser o nosso primeiro governador. Posteriormente, assumindo o Marcelo Miranda, então prefeito de Campo Grande, foi exonerado em outubro de 80 e foi indicado, então, o senador Pedro Pedociano para o governo do Estado. E mais uma vez, nesse perregno, o deputado Nunes assumia o governo do Estado, uma vez que o Congresso, o Senado Federal, levou quase 30 dias para aprovar o nome do senador Pedro Pedociano. E o Nunes foi governador mais uma vez. E quiseram a Deus que, nessa comemoração, aqui está o Nunes ainda como deputado, e o deputado Levan de Matos, que também foi constituinte e que está aqui conosco hoje ainda comandado pela deputada estadual. Então, as dificuldades foram muito grandes para a elaboração dessa primeira construção. Nós tivemos como relator o então deputado Ramstet. Dificuldade porque nós não tínhamos internet na época, nós não tínhamos telefone celular. Tudo era consultado nos polêmicos do Congresso Nacional e aqui do nosso Estado, da Assembleia, em Cuiabá. E nós tivemos ainda como deputados na época, que assumiram aqui, o deputado Paulo Saldanha e o deputado Horácio Cezosa, que era o deputado de Cuiabá, e que, com a experiência do Londres, nos proporcionaram para que nós pudéssemos, então, elaborar essa Constituição que hoje nós estamos comemorando. Portanto, eu agradeço muito aos ex-colegas nossos que nos indicaram para falar nesse momento. Agradeço a presença dos senhores e quero dizer que o Mato Grosso do Sul, se não foi aquilo que nós esperávamos, é um grande Estado. Porque, na época, a bancada no Congresso Nacional, ela não se preocupou com as minúcias do projeto. Nós, por exemplo, a lei complementar destinou 10 milhões, não sei do que na época, se era cruzeiro, cruzado reais, para a instalação do Estado. 8 milhões foram para Cuiabá e 2 milhões ficaram conosco. Porque a preocupação do Sul, Mato Grosso, era criar o Estado. Não se preocupava com mais nada. As nossas divisas, que poderiam chegar a Rondonópolis, pairaram em Sonora, no Rio Correio. Então, a preocupação do Sul, Mato Grosso, era criar o Estado. O resto, via depois. Estamos hoje aí com esse grande Estado. Quero parabenizar hoje o deputado Paulo Correia, que me funciona para que a gente esteja aqui hoje. Aos senhores deputados, hoje, que elegimos nesta Casa, agradecer a todos e dizer que o Mato Grosso do Sul realmente é e será um grande Estado. Muito obrigado. Aos senhores deputados, hoje, que elegimos nesta Casa, também por indicação, o ilustre deputado Londres Machado. Em momentos de homenagem, a gente tem que ser forte para suportar. Mas o meu coração está reforçado com dois estêndicos. Doutor Oswaldo, que é o nosso médico, entende que eu estou preparado para esses momentos. A história que nós estamos comemorando hoje, eu quero dizer ao nosso presidente, que é mais importante a comemoração do que o início da história. Porque esse gesto de V. Exª, que comemora os 40 anos do poder legislativo, é melhor do que quando nós iniciamos. Porque as novas gerações começam a entender e compreender como surgiu o Estado aonde se mora. Eu quero, neste momento, o Paulo, dizer que V. Exª está com esse ar, homenageando até mesmo alguns deputados desta legislatura, que quando iniciou eram crianças, eram adolescentes, e não conhecem a história como iniciou o poder legislativo. Quero dizer aos nossos companheiros que estiveram comigo lá em Cuiabá, em dois mandatos, aqui está o Sérgio Cruz, que esteve comigo lá em Cuiabá, e os demais companheiros que aqui estão. E ainda, o mais importante, eu quero agradecer a Deus, porque Deus me fez que estivesse lá presidindo o poder legislativo, há 40 anos atrás. E o destino, o destino me fez deputado nesta legislatura. E naquela ocasião estava comigo do meu lado lá, o deputado atuante, que está aqui hoje comigo também, junto com essa legislatura. O deputado Onivan de Matos, que também esteve lá na criação, na constituinte e na instalação do poder legislativo. Parabéns, Onivan, por Deus te dar essa oportunidade também. Meus queridos amigos, ao finalizar, eu quero cumprimentar todos os funcionários da casa, quero cumprimentar o Coral, que aqui está, que foi um projeto que nasceu na nossa administração da casa. Tem muito o que agradecer. Eu sou fruto do poder legislativo. Eu nasci aqui, 14 anos como presidente da Assembleia, 7 vezes como presidente da Assembleia, 10 mandatos aqui em Mato Grosso do Sul, mais 2 no Norte. Então eu sou muito agradecido. Não me enverdeço, porque eu sei que tudo vem de Deus. E é esse Deus que eu agradeço, porque me concede com vida, com saúde, para aqui continuar legislando em favor do nosso Estado e escrevendo a história para as novas gerações que também estão vindo por aí. Paulo, muito obrigado. Vou convidar o nosso cerimonial, mas antes, já falou um constituinte que não tem mandato, que foi presidente dessa casa, e outro que foi presidente só 7 vezes dessa casa. Presidente Londres pede um minuto de silêncio pelos companheiros, pelos deputados que já não estão entre nós. Estão em outro plano. Obrigado. 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 Passo a nossa diretora de cerimonial, Severina, para que proceda com as formalidades. Excelentíssimo senhor presidente, há anos deste parlamento e a promulgação da primeira Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos aí a posicionarem próximo a placa para este encerramento o presidente, deputado Paulo Correia, aqui desta 11ª Legislatura, e o deputado Londres Machado, presidente da 1ª Legislatura, a posicionarem aí bem próximo e todos os parlamentares que se fazem presentes, deputados desta Constituição, 11ª Legislatura, desta 11ª Legislatura, e os deputados constituintes. Vamos abrir mais aí, então, segurar na fita, na fita para o encerramento, deputado Alberto Rubio, constituinte, deputado Oswaldo Dutra, constituinte, deputado Sérgio Cruz, constituinte, deputado Oswaldo Carneiro, constituinte. 2ª Legislatura, Ao revelar que eu vi Na coloqueira, onde o Brasil foi Paraguai Às vezes me deixo assim Ao revelar que eu vi Na coloqueira, onde o Brasil foi Paraguai Na coloqueira, onde o Brasil foi Paraguai